Ney Latorada. Ah, meu Deus. Boa tarde, Ney. Fim de semana foi maravilhoso, foi de vir, foi suave, foi no mel. Boa tarde, por quê? Fala pra mim, por que boa tarde? Mas como foi seu fim de semana? Melancólico, péssimo. Ah, nojento, do jeito que tem que ser, péssimo, final de semana péssimo. Ah, Ney, não diga aí. Pelo menos o fim de semana. Pelo menos o fim de semana acabou e cê gosta da semana, não é? Detesto semana, detesto semana. Gosta, eu não gosto. Detesto, detesto, odeio, é tedioso, segunda-feira é o dia de mais tédio do mundo. Ah, então bom é terça. Lógico que não, segunda é bem mais cegado. Ah, não, então na quarta é meio da semana. Nem sempre as melhores coisas da vida estão no meio. Ah, não é? Ah, então quinta-feira que já caiu pra lá, já dá um arzinho. Já tá pertinho do final de semana. Já tem que ser suave. A quinta-feira é bom. Pra que que serve a quinta-feira? É. Ah, pra esperar a sexta, então sexta-feira é bom. Lógico que não, todo mundo saindo de casa ao mesmo tempo, aquele trânsito, loucura, pra que isso? O Brogman. Quase aí. Vamos tentar o sábado ou a gente pula aí? Vamos tentar o sábado. Sabadão, sabadão, sábado. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Ah, boa. Eu espero. O que? Assalto, roubo, filo em barzinho, coisa nojenta, gente me azarando, detesto. Tá bom é domingo, domingo é bom demais. Acho que não, domingo é o dia que ninguém trabalha, eu gosto de produzir. Ah, é tanto bom. Então, bora produzir. Um negócio aqui que eu achei muito interessante. Não me chame de Neila Brunharda. Mande um abraço pro Deia Cloaca. Deia Cloaca, não me chame de Neila Cloaca. Aliás, alguém faz alguma coisa com esse microfone e vai parar quieto. É porque o seu microfone, ele está tímido diante desta presença, deste grande ator, deste grande ator. Você tá mexendo com o cara de Anitta? Presença de Anitta. Ele me ficou poca. É, Rabibes, prepara o microfone que é a hora do show das poderosas. É. Para com isso. Seu microfone está desviado. Agora está bem, agora está bem, sem dúvida alguma, porque Neila Torrada. Sim. Seus ouvintes querem conversar com você, não fala que eu te insulto. Eles querem. Você gosta desse quadro? Detesto. Tem que falar com os ouvintes? Ele gosta de falar com o WhatsApp. WhatsApp. Lógico que não. Como é que eu, como é que as pessoas falam comigo? Os ouvintes. Ouvinte, ouvinte, olha, na verdade, o tavernáculo português. O quê? O que? O tavernáculo. 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 Ele, ele, ele é péssimo. Deve ser irmão da, 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 ta, tavernéculo. Ah. O tavernáculo. Por exemplo, ouvinte, serve pra quê? Para ouvir. Não pra participar e querer pautar o programa e ficar mandando apelidos ridículos. Neila peidorreira. Quando já se viu? Neila peidorreira. Aí tá perguntando se você gosta de tomar cerveja. Detesto, não gosto de me embriagar. Ah, não, ah, você gosta de tomar um suco, então. Eu acho que não, prefiro sua vida louca, toma açúcar, toma açúcar, bobo, bocão, imbecil. Tomar vodka. Não gosto. Água de coco. Prefiro vodka. Tá verdade, tanto faz, vodka ou água de coco, né? Whisky. Whisky. Agogô. Agogô. Agogô, 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 liberador. Lembra que tinha essa música? Era uma festa. Ah, você gosta de roupa nova. Detesto, velhos, mas. Então, você gosta de muito velho. Deve ser roupa velha, não roupa nova. Você não gosta de roupa nova, você gosta de Anitta. Anitta é novidade. Detesto, Anitta, detesto, tá em todo lugar. Impossível. Consegue a dar coisa mais, mais recarçada. Começa no Globo Rural e termina lá à noite, no Jornal da Globo. Não, ele gosta de uma coisa mais cult, mais, é, reservada a gostos finos, não é? Artistas que não estão o tempo todo na mídia. João Gilberto. João Gilberto. Nada mais, quer dizer, eu sou mais chato que João Gilberto. Três dois, zero nove, noventa e oito, nove vinte e oito. Nila Torral está pronto para receber o seu olá. Boa tarde. Boa tarde, é nóis. É, começou assassinando. É nóis, nóis era o ano novo, agora já passou nóis, ninguém mais cola é nóis. É castanha agora. É nóis, olha, eu dou um nível das pessoas. Quem é que tá falando com a gente? Aqui que tá falando é o Bocão do Lava Jato. Bocão do Lava Jato. Ah, Bocão do Lava Jato. Nenhuma presença mais refinada do que Bocão do Lava Jato. Bocão do Lava Jato. Onde você lavou o seu carro? Fui no Bocão. Olha pra mim, pra ficar, frequentando lugar de voo onde vai o Bocão. Bocão, conversa com o Neila Torrada, eu tenho certeza que você é boca boa. Ô, Leila, você gosta que passa o pretinho na sua rodinha, Leila? Eu vou te mostrar o tamanho do meu macaco e da minha chave de roda. Ridículo. Desliga esse telefone. Desliga esse telefone. Desliga ele, calma. Não, detesto você. Nem despenteada, por que que seu cabelo está assim? Meu cabelo está rebelde, vocês gostaram do novo modelo? Ah, claramente, nós gostamos. Você gostou quando olhou no espelho e viu seu cabelo assim? Lógico que não, espelho não gosta de mim, eu não gosto dele, não gosto de olhar no espelho. Detesto. Aí vai, gente, é o telefone, eu vou lá. Boa tarde. Oi, quem é? Anderson. Anderson. Por onde Anderson? Você sumiu, som? Diga, é, quer conversar com Neila Torradson? Quero, quero. O que que você quer? Fala pra mim. Nem lata amassada, tudo bem? Nem lata amassada, pelo amor de Deus, não me chama de Neila. Tudo ótimo, o que que você quer? O que aconteceu com você? Conta. É o carnaval aí, se você vai pro Rio de Janeiro, ver a mangueira entrar. Não, na verdade eu tô esperando o nenê da sua irmã sair, o nenê, o nenê, o nenê, eu detesto. Dá uma pegada no meu salgueira e balança. E isso, amigo. Detesto você. Você não pode entrar na pilha desses críticos. Você é um artista renomado. Quem entra na pilha é o de duração. Tudo bem que faz tempo que não faz nada, mas você é um artista renovado. Verdade, eu tô muito chejeado com tudo isso. Ah, não, 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 não diga isso, porque olha, nós nós pensamos bastante, Ney, e eu preciso te dizer uma coisa. O que que vocês conseguiam pra mim? Ai, ai, nós conseguimos achar o papel perfeito para você. Eu acredito que vocês, réis mortais, não, nós temos um papel pra pra Neila Torrada. Saímos, saímos aí buscar. Caça, não tem caça talentos, nós somos os caça-empregos. É, e nós, nós tava aí procurando, diz assim, nós temos, nós somos agentes de Neila Torrada, as portas se abriram, naturalmente, tá certo? Nós estamos na porta do shopping e ela tem leitor. Até no SBT abriu, aquele Portas da Esperança. Tudo se abriu. Mentira, senhor, detesto. Abriu. Mas nem eu preciso te dizer que nós encontramos o papel que vai ser o reboot da sua carreira. Eu duvido vocês terem. Vai ser um. Vai ser um. Vai ser um. Maravilhoso. Um restart da sua. Restart já que é do Pelanzo, não é? É. Aquilo é ridículo. Ah, aquilo é ridículo. Claro que eu vou ser. Aquilo é ridículo. Mas esse papel vai modificar. Por favor, faz favor pra mim, vocês. Canta alguma música do Pelanzo, pra mim? Do Pelanzo? Restart? Canta alguma coisa. Com a música do Restart. Canta, canta, canta. Já deu game over, né? A bola não existe. Canta, canta. Canta, por favor. Canta. Canta, por favor. Que isso, Ney? Menstruei. Bom, pelo menos ficou colorido. É. Olha, Ney, concentra, porque agora vai. Nós temos o papel. Podemos escrever pra vocês papel. Eu acho que vai mexer com a sua vida se você largar a porcaria desse telefone celular. Preste atenção. Eu estou prestando muita atenção em você. Eu acho que você precisa avaliar, avaliar. Eu não vou avaliar nada. Se está à altura do seu gabarito. Toda coisa que a gente fala. Porque às vezes nós errou. Quem são vocês? Às vezes a gente acha que é uma característica que tem a ver com o seu potencial. Você fala assim, não, está abaixo do meu talento. Está abaixo, eu não sei. Mas eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque esse personagem que você vai viver agora, as cenas, elas acontecem num ambiente explosivo. Sabe? Um ambiente explosivo. explosivo. Nossa, então é um papel onde eu vou ter que me dedicar, tipo MacGyver, Rambo. Mais ou menos por aí. Ação. 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 Que eu vou ter que me, assim, de copiar um ator como eu, preparadíssimo. Esquece o Van Diesel, mas está por ali, está perto do Van Diesel. Van Diesel. Van Diesel. Eu não sei. Seu papel com certeza tem o maior destaque. Maior destaque. Tu quer dizer que eu vou ser o protagonista? Prota. Você é o protagonista. Você acha que a gente arrumou um papel pra você. Ah, você não é adorada. Pra você fazer pontinha, igual você fez na comercial da Globo. Não. Quem passou mais tempo em cartaz aí? Em Irmã, em Irmã Vap. Quem é que foi? É, Irmã Vlad. Irmã Vap. Quem é que foi? Quem é Irmã Vap? Mr. Irmã Vap. Sei lá, cara. Então, sei que você que é o bom. Fala aqui. Vou dizer mais aqui. Os movimentos corporais desse seu personagem são fundamentais pro sucesso. Ah, então quer dizer que vai ser um tipo de cinema abstrato? É. Um cinema que não é parado. Um movimento. Tem um moving. Tem que ter um talento corporal. Corporal. Não é qualquer um. Moving, moving. É tipo moving, moving. É isso mesmo. Moving, moving. Você vai mover. E tem mais, tem mais. Esse personagem não é pra qualquer um, não. Não é uma rabeta. Não, não. O espetáculo envolve tecnologia. Tecnologia. Porque nós vamos colocar você numa coisa antiga, ultrapassada. Pera um pouco, pera um pouco. Tecnologia. As coisas dependem, sabe de quê? De quê? Fortes rajadas de vento. Ah, eu sei. Vocês vão pedir pra você um remake do Titanic. Ah, muito maior. Mais importante. Titanic afundou. Nós vamos querer, nós não estamos querendo afundar mais a sua carreira. Nós queremos justamente que ela decole. Ela vai decolar com o vento. Calma, com o vento. Olha só, esse é o personagem. Então é um papel, eu vou ser protagonista. Vai ser prota. Arranjado, papel onde o vento. Olha, eu vou dizer mais. Você pra viver esse personagem, você vai precisar de muita força nos braços. Os braços são muito. Forças, é. Forças, é. Forças, eu tô malhando, tô malhando. Tô fazendo rosca direto. Exatamente. Rosca direto. Exatamente. Vou malhando a rosca direto. Mas você tem que malhar tanto pra queimar essa rosca aí. É. Faz tempo que eu faço isso. Tem, tem, tem. Eu sou, eu sou a pessoa certa. E o mais importante desse papo, tá gostando, tá gostando? Tô gostando bastante. Olha só. O que eu mais gostei até agora é esse negócio do diesel aí que você falou. Do diesel, é. Achei bacana. Que nem o rapaz do Van Diesel. É, vai, 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 principalmente, ninguém vai ocupar o seu posto. Ninguém vai ocupar o seu posto. Isso. Pensa aí, você gostou aí. Pera um pouco. Ah, faz uma revisão mental aí, vê se isso não te agrada. Não, sem compromisso, sem compromisso. Compromisso é uma banda de pagode. Aí, ó, personagem maravilhoso. Pera aí, pera aí, pera aí. As cenas acontecem no ambiente explosivo. No ambiente explosivo. O meu papel tem um um destaque maior. Destaque maior. Todo mundo te olhando. Movimentos corporais são fundamentais pro sucesso. Só no movimento, só no movimento. Espetáculo envolve tecnologia, pois as cenas precisam de velho. É preciso ter força. Nos braços. Ninguém irá ocupar. Ninguém. Não é possível. É, isso aí. Isso que vocês querem pra mim? Claro, sem dúvida. Eu não vou ser o buracão do posto. Eu detesto vocês. Mas por que? Personagem bom. Personagem bom. Eu tenho raiva de vocês.